E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Gabriel Pecassi, hoje trazer pra vocês e ó, beleza galera? FS20 Lite com cultura de feijão, B2, beleza? Tá pesando 871 BB, beleza? Antes de começar, vou deixar vocês lerem o link do download do FS20 pelo MediFile, beleza? Não vai tá pelo meu site, vai tá aí na descrição do vídeo, link do meu grupo, do meu canal, eu criei hoje, entendeu? E tem um ADM lá, entendeu? Se quiser entrar, pode entrar lá, galera, beleza? Eu posso tá ajudando vocês, beleza? No grupo também, qualquer coisa, entendeu? Lembrando que eu não tenho muito mod, beleza? Eu sou convite, mas mod de implementos, entendeu? Eu quero agradecer vocês pelo meu inscrito, galera. Muito obrigado mesmo, galera. Valeu mesmo, galera. Não sei nem como agradecer a vocês, galera. Muito obrigado mesmo, beleza? PK tá bem top. Aí também tem o link do meu site, galera, beleza? Beleza? O crash tá na descrição do vídeo, beleza também? Tá bem top, galera. Beleza? Eu não soltei na hora porque não tem internet, beleza, galera? Não tem internet. Hoje eu fui na rua. Tô na rua aqui hoje, entendeu? Aí eu gravei domingo, beleza? Gravei domingo. Aí segunda-feira, eu falei hoje porque eu tô gravando segunda. Eu tô gravando domingo, quer dizer. PK tá bem top, galera. Vamos começar, vou mostrar os veículos. Tatuos pequenos tem esse o Valmet 985S, beleza? TL. Platuras tem um... Isso tá com dia infinito, qual que é, galera? Ó, deixa eu ver qual que é. Acho que o voo é 8R, beleza? Deixa eu ver que aqui de 30 aqui não tem. Capor, assistente voo aqui, galera. Ó, lá. Esse voo vai pegar, beleza? Coleta de liras. Vamos respeitar a garrafa aqui, ó. Coleta de liras. Que é uma... Uma CRI 10.90, revolútil, beleza? Então, é uma plataforma, beleza? Aqui, ó. Essa é a plataforma. A plataforma é da... Da... Da CRMito, beleza? Purivisador... Tem aqui, ó. A rádio na puta. Purivisador. Tem em cima, ó. Quando? 800, beleza? Semeladeiras. Vamos tentar... Seres Master, beleza? Deixa eu ver aqui mais. Plantadeiras. Tem uma... Tem um Big Bag, beleza? Big Bag, ó. Semeladeira 17, beleza? Aí, porque agora... Tá a lâmina aí, ó. Acho que a lâmina... Gray, como fala? A lâmina... Deixa eu ver essa cor aqui, ó. Deixa eu ver, beleza? A... Aí, ó. É concha frontal, beleza? Pega sementes, entendeu? Colocada. Vou botar... Aí, também. Fé, ele é amarelo, meu, e... O fé, ele é do Eder, no modo, aí. Beleza? Vou botar concha aí. Beleza? Aqui. Agora, vamos... Em... Vários. Tem um Big Bag, aí, beleza, galera? Tem uma... Opadeira, aí. Um guicho, embaldo, beleza? A grade de San Isabel. E uma... Grade de 60 linhas, beleza? Discos, aí. 60 disco. Aí, tem um palete de secas da semente. Demantrator, beleza, galera? Você tá tomando algum lugar, aí, ó. Se mostratou, aí você encaixa no fé, ele amarelo, beleza? Aí, sim, usar o Gamepad. O... 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 O Gamepad virtual, beleza? O MFI 2292, um Fiel, beleza? E aquele Triton, beleza? Sexto nem nada. Fica até bem top mesmo, galera. Tá bem top mesmo. Bem completinho, que vocês viu. Vamos ver aqui, ó. Tem uma... Total F também, ó. Tem um pós de luz aí, galera. Bem top, aqui, tá? Como fala? Tem uma... Bazuca, aí, ó. Da... Magno. Esse aqui também, ó. Uma bazuca, beleza, galera? Uma bazuca. Aqui, um ponto de abercida. Beleza? A grade de San Isabel, que vocês estão aqui, né? Outra grade de San Isabel, de 30 linha. Tem uma... Uma aqui, ó, galera. Uma roçadeira, beleza? Uma bazuca Scorpion. E aqui tem um... Aqui tem um... Aqui tem um calcário, beleza, cara? Ó, galera. Aqui, ó. Esse aqui é o pós de visita, beleza? Estação de call, isso aqui também. Também, o Estação de call, isso é do original, beleza? Deve me encher. E também, o Estação de call, gente, beleza? Espero que vocês gostem, galera. Deixa o like, ó. Se inscreva no canal, beleza? E não vou comprar os veículos de mod, porque o gravador vai fechar. Deixa eu colocar o... O IT pra vocês verem aí. Beleza? Pergunta. A colheita dele, ó. Beleza? Tá bem top, ó. Uma compra é errada. Vou comprar aqui, ó. John Dan, né? E, ó. Oito R, agora sim. Tá bem top, galera. Pra vocês gostem. Beleza? Tem cultura de feijão, hein, galera. Beleza? Só ir lá no... Um canto de semente lá, encher e escolher. Beleza? Já tá bem top, ó. Vou dar um votinho pra vocês verem aqui. Ó. Vejo 73 do PK, beleza? Esse PK é meu. Espero que vocês entram no grupo, dentro do canal. Tanto que são. Beleza? Vou ficar também top. Quer que vocês gostem, galera? Deixa o like, ó. Beleza? Valeu? Fui. 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 Fui.